Olá, muito boa noite, meu nome é Rui Gabriel, eu tenho o privilégio enorme hoje de fazer a apresentação, o início da apresentação desta conferência, esta é a segunda conferência do Magnet Stage, esta iniciativa do Magnet System que dá voz a todas as pessoas que têm alguma coisa para nos ensinar e hoje temos um convidado especialíssimo, eu diria antes especialicíssimo, porque já vão ver quem é, e então eu vou dar só algumas pequenas instruções relativamente ao comportamento na sala, são todos muito bem-vindos obviamente, durante a apresentação por favor não escrevam na tela, no final vai haver oportunidade, provavelmente depois podemos ficar um pouquinho na conversa, mas durante a apresentação por favor não escrevam na tela, esta conferência é uma conferência neutra relativamente a negócios e portanto não devem deixar escrever nem contactos, nem nomes de empresas, nem nomes de produtos na tela, obviamente não devem escrever nada, muito menos isso, esta conferência serve para todas as pessoas que estão na indústria do trabalho a partir de casa ou na indústria do marketing de rede e aliás como toda a filosofia do Magnet System e por isso peço a vossa disciplina relativamente a esse assunto. Então, no caso de deixarem de ouvir durante alguns momentos, durante a conferência, digitem um zero e na tela, se outras pessoas digitarem um zero também significa que o problema é geral, não é só seu, mas se outras pessoas, em portanto, digitarem um, quer dizer que o problema tem a ver com o seu computador e com a sua ligação, então deve sair da sala e voltar a entrar, ok? E pronto, está tudo dito. Da minha parte, agora vamos passar à parte importante e então vou apresentar o orador desta noite, que é uma pessoa absolutamente fora de série, é o fundador do Magnet System. É por causa dele que existe este sistema, que é o sistema mais utilizado por internet marketers de língua portuguesa e portanto o crescimento foi exponencial, foi uma coisa louca. Tem muitos milhares de utilizadores no mundo inteiro e esta pessoa tem muita experiência em marketing de redes, há mais de 15 anos de experiência. Realmente é a pessoa melhor que podia haver para nos falar relativamente ao assunto que nos traz hoje aqui, que é a fórmula do sucesso e portanto se alguém que sabe essa fórmula do sucesso é ele. Experimentou e vive a todos os dias no seu negócio e portanto nós temos a grande sorte de poder usufruir hoje da experiência de mais de 15 anos em marketing de rede com um sucesso incrível. Ela foi das pessoas top em Portugal, nesta indústria e portanto é claro que não podíamos ter ninguém melhor para nos falar acerca deste assunto. Então eu estou curiosíssimo acerca desta forma do sucesso. Eu anseio todos os dias por aprender mais coisas e principalmente quando temos uma pessoa com o calibre que tem o orador desta noite. Então não vou roubar-lhe mais tempo, eu quero que recebam a boa maneira da internet com um grande clap, 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 clap aí na tela o grande Silvio Fortunato que é ele realmente o orador desta noite. Então eu vou vos deixar com o Silvio Fortunato. Ok, ok, muito bem Rui, não vai haver clap, clap, clap porque eu desliguei o chat porque assim podemos estar sossegados sem comentários na sala porque às vezes eu começo a divagar ouvindo os comentários. Ok, então muito boa noite a todos, sejam todos realmente muito bem-vindos e hoje é o início do novo ciclo dentro do Magnet System e aquilo que nós aqui vamos falar hoje serve para qualquer pessoa, seja que negócio faça, seja aquilo que queira realmente aspirar na vida e portanto não quer dizer absolutamente que a pessoa que esteja a ouvir depois nós estamos a fazer esta gravação, que depois esta pessoa utilize os mesmos veículos que nós vamos aconselhar, mas a fórmula que nós vamos aqui falar hoje realmente assenta em qualquer coisa que nós possamos fazer na vida para termos sucesso. Durante este ano, nós estamos a fazer esta gravação mais ou menos com um ano e pouco de existência do Magnet System, nós estivemos preocupados com a parte do veículo, com uma parte dessa fórmula. hoje vamos começar com outra parte da fórmula que é em termos de envolvimento pessoal e eu acredito que qualquer pessoa que queira realmente ter sucesso sério na vida e o sucesso de cada pessoa logicamente define o que é para si o sucesso, umas pessoas é comprar bens materiais, outras é realizarem-se profissionalmente, sei lá, há tantas formas de cada pessoa classificar o seu sucesso e eu não me atreveria sequer a dizer que sucesso é isto ou aquilo. Basicamente sucesso é nós sentirmos bem, estarmos felizes e atingirmos os objetivos a que nos propomos, os sonhos a que nos propomos. E de facto, para nós podermos atingir os sonhos, muitos deles têm a ver também com nós estarmos realizados materialmente, ganharmos dinheiro para conseguirmos isso, muitos deles. E portanto, nesta equação, eu considero que para nós conseguirmos atingir o sucesso, ele deve-se nós termos a forma de pensar de acordo com uma pessoa de sucesso, portanto, investirmos em nós próprios, investirmos em desenvolvimento pessoal, melhorarmos como pessoa, modificarmos algumas coisas nas formas que nós temos de pensar. Depois, selecionarmos cuidadosamente o veículo económico que nos pode levar lá e, logicamente, que ninguém acerta onde não aponta. Portanto, nós temos que apontar para um alvo, temos de ter sonhos, temos de ter metas e, realmente, colocarmos a ação depois, a ação necessária para atingir esses objetivos. E eu conheço, ao longo destes anos, conheço pessoas que são muito bons numa destas partes. Às vezes, até têm mais do que uma destas partes da forma do sucesso, mas basta-lhe falhar uma destas partes para, realmente, não ter sucesso. Eu conheço muitas pessoas que, realmente, leem os livros todos de desenvolvimento pessoal, assistem a muitas, muitas palestras ao longo do ano. Algumas até fazem longas viagens para ouvir palestrantes e para aprenderem, realmente, a pensar de maneira diferente, só que limitam-se a pensar, limitam-se a recolher informação. Muitas das vezes, não estão a usar o veículo certo e isso pode ser, realmente, muito, muito frustrante e tenho visto muitas pessoas com isso. Tenho visto, também, pessoas que pensam da forma correta, têm os objetivos, têm formas de estar que, realmente, se coadunam a nós termos sucesso, têm o veículo certo, têm os sonhos certos, mas depois, ou seja, os sonhos que os fazem mover, os que fazem, mas depois, quer dizer, não fazem mover porque falta a última parte da ação. E têm tudo menos a ação, então, as coisas, realmente, não andam. E conheço outras pessoas que trabalham, são muito trabalhadores, trabalham, 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 têm sonhos grandes, trabalham noite e dia, se for preciso, leem os livros, etc., mas estão montados num burro, espancam aquele burro e o burro não anda porque, realmente, não estão montados num Ferrari, não têm o veículo certo. Então, é esta procura que, de facto, se as pessoas quiserem ter sucesso, aquilo que eu aconselho toda a gente é fazer a procura de pensar de maneira diferente, ter o veículo que se adequa à sua maneira de estar, aquilo que, realmente, lhe faz feliz, que o faz, realmente, mover, ter os sonhos e, depois, realmente, colocar a ação. Quem, realmente, conseguir achar estas partes e juntá-las todas, realmente, têm sucesso, ok? Ok, ótimo. Na parte do desenvolvimento pessoal, eu não teria sequer a pretensão de fazer uma palestra. Nós vamos tentar que esta palestra dure mais ou menos uma hora. Eu nem sequer teria a pretensão de falar muita coisa porque o desenvolvimento pessoal, embora que assente em princípios muito básicos e são meia dúzia deles e, depois, há muitas formas, realmente de o dizer, mas é uma coisa que se vive, é uma coisa que se experiencia e é uma coisa que, ao longo do tempo, ao longo dos anos, nós vamos aprendendo, ok? Mas, vou só dar alguns tópicos daquilo que eu considero, às vezes, erros de raciocínio que as pessoas têm e que, às vezes, esses erros de raciocínio não as deixam avançar. Em primeiro lugar, uma coisa que eu aprendi já há algum tempo com uma pessoa que, infelizmente, nos deixou há relativamente pouco tempo. Era uma pessoa muito querida para mim e para muitas pessoas ao redor do mundo. Chamava-se Jim Rohn. Tive a sorte e a felicidade de conviver com ele várias vezes, de o escutar em várias partes do mundo e, realmente, foi uma das pessoas que me mais influenciou nesse sentido. Ele dizia uma coisa que, para nós termos resultados diferentes, temos que pensar de maneira diferente. Para que as coisas mudem à nossa volta, nós, primeiro, temos que mudar. E, às vezes, nós queremos que as coisas aconteçam de maneira diferente, só que nós esquecemos que os resultados das coisas que nós temos hoje não é mais nada menos do que a forma como nós estamos na vida e as ações do passado levaram-nos ao presente. Então, muitas das vezes, aquilo que tem que acontecer é que, para nós termos resultados diferentes, temos que agir de maneira diferente. E, às vezes, as pessoas não se dão conta disso. Há uns anos, uma pessoa disse-me isto e, realmente, fez-me pensar muito e foi das coisas que me mexeu mais comigo. E ele disse-me um dia, um amigo meu, que será meu amigo para sempre e que me fez pensar de maneira diferente. Que é, e gostava que todos, realmente, aqui, fizessem um pouco esta reflexão. Pensem um pouco nos últimos cinco anos da vossa vida. Depois de acabar esta conferência, meditem um pouco. Às vezes, nós temos que parar para pensar. e meditem um pouco naquilo que se passou nos últimos cinco anos da vossa vida. Se realmente vos agradou, se se sentem felizes, se estão a fazer exatamente aquilo que gostam, etc., então está tudo certo, maravilhoso. Dou-vos, realmente, os meus parabéns. Mas, se não estão contentes com os últimos cinco anos da vossa vida, o que é que vos leva, realmente, a pensar que vão ter resultados diferentes se você continuar, nos próximos cinco anos, a fazer exatamente a mesma coisa que fez nos últimos cinco. E não é difícil nós prevermos o futuro, não é preciso termos uma bola de cristal para nós percebemos, mais ou menos, onde é que vamos estar daqui a cinco anos. Examinem, estudem, observem atentamente todas as pessoas que vocês conhecem ou, se não conhecem, façam um esforço para vir a conhecer, façam um esforço para estudar, pessoas que fazem exatamente aquilo que vocês fazem. Que tenham a mesma profissão, que tenham mais ou menos o mesmo estilo de vida e que façam mais ou menos aquilo que vocês façam. Até podem, realmente, olhar para as pessoas que têm mais sucesso dentro da vossa atividade. E, realmente, se essas pessoas que têm mais cinco anos da vossa atividade, que fazem há mais tempo aquilo que hoje vocês fazem e que fazem exatamente a mesma coisa que vocês fazem e que têm mais cinco anos dessa atividade e, se ela tem o estilo de vida que vocês gostavam de ter, os bens materiais que vocês gostavam de ter, o tipo de vida e a qualidade de vida que vocês gostariam de ter, então, é um bom índice. É sinal que, provavelmente, vocês estão num bom caminho. É sinal que, se fizerem exatamente aquilo que elas fazem, muito provavelmente têm grandes chances de atingir aquilo que elas têm. E, às vezes, as pessoas esquecem-se de fazer este raciocínio. Andam no seu dia-a-dia, trabalham, 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 querem ter uma vida diferente, mas esquecem-se que estão a fazer exatamente a mesma coisa e olhem para essas pessoas. E, de facto, há alguns anos atrás, quando eu fiz esta reflexão, realmente mudei as coisas porque eu via que as pessoas tinham a minha profissão. Na altura, eu era programador de informática e via que, realmente, havia muitas limitações que, pelo menos, não tem absolutamente nada a mal ser programador de informática, mas eu via as pessoas que tinham a minha profissão há mais de cinco anos e, de longe, aquilo me agradava. O estilo de vida que elas tinham, o tipo de vida que elas tinham, a qualidade de vida que elas tinham. Então, isso fez-me pensar o suficiente para ter que, realmente, mudar as coisas. Outro conceito que a maioria das pessoas têm, ou algumas pessoas têm errado, é que acham que as massas, a multidão, a malta têm razão. E a malta não tem razão, porque o problema é que a maioria das pessoas faz o que todos os outros fazem. Têm aquele problema da normalidade. Não gostam de fazer coisas diferentes. Têm uma coisa que eu chamo síndrome da ouvelhice. Andam em manada, andam em... Manada não. Em rebanho. E andam tão juntinhas, tão juntinhas umas às outras que as ovelhas andam com o nariz no traseiro da outra ovelha, cheira mal, queixam-se todo o dia que a vida está má, que a vida está má, que a vida está má, mas fazem exatamente o que todas as outras pessoas fazem. E se nós fizermos tudo o que as outras pessoas fazem, vamos ter exatamente os mesmos resultados. E é uma consciência que nós temos que tomar que para termos resultados diferentes, termos resultados acima da média, termos resultados diferentes das outras pessoas todas, necessariamente temos que fazer coisas diferentes. Temos que sair do rebanho. E logicamente quando nós saímos do rebanho, há sempre, vem o cão, vem o pastor, a tentar que nós vamos outra vez para o rebanho. E é nessa altura que nós somos criticados, é nessa altura que nós somos apontos, olha, aquilo isto, aquilo, aquilo, que somos criticados, porquê? Porque estamos a fazer coisas diferentes dos outros. Então, uma coisa que nós todos temos que nos habituar, é a crítica. E eu às vezes fico preocupado se ninguém me criticar, se ninguém discordar completamente comigo, se eu não causar polémica, e eu aí sinto-me um pouco preocupado. Porquê? Porque é sinónimo que estou a fazer o mesmo que toda a gente. Então, quando há assim um bocadinho de polémica, quando as pessoas falam, então é sinónimo que eu estou a fazer coisas diferentes. E para mim, isso é uma boa coisa. Muitas pessoas não aguentam a crítica, têm medo de se expor, têm medo de sair do rebanho, e, portanto, não saindo do rebanho, fazemos as mesmas coisas que os outros, então vamos ter os mesmos resultados. Então, não tenham medo da crítica, não tenham medo de fazer coisas diferentes. Temos que realmente fazer e sair desse tal rebanho. Depois, outra coisa é que, como eu falei no início, realmente, para nós termos resultados diferentes, temos que começar a pensar de maneira diferente. E há várias formas que nós temos de conseguir isso, de pensar de maneira diferente. Lógico, eu não estou a dizer para nós mudarmos totalmente a nossa personalidade. Não, porque a nossa personalidade é o nosso esqueleto, é o nosso eixo, e, realmente, se nós mudarmos radicalmente tudo, depois estamos um pouco desenquadrados de tudo, não temos aquela força anímica, e há aquela parte central de nós que, realmente, é difícil mudar e não tem que mudar. Mas podemos, realmente, limar certas coisas, sei lá, relacionarmos-nos com as outras pessoas de maneira ligeiramente diferente. Há pequenas coisas que nós podemos limar na nossa forma de estar, que, às vezes, pequenos pormenores fazem a diferença toda. Ok? Então, muitas pessoas rodeiam-se das pessoas erradas. E, se nós queremos obter resultados diferentes, aquilo que eu aconselho é nós nos rodearmos de pessoas que já conseguiram tanto ou mais do que nós. Pessoas que já atingiram uma coisa que nós queremos. porque, se nós nos relacionarmos com esse tipo de pessoas, mais facilmente absorvemos os conhecimentos deles e aprendemos com eles e, mais facilmente, nós vamos conseguir atingir essas metas. muitas pessoas rodeiam-se de pessoas negativas, pessoas que nunca conseguiram atingir nada, pessoas que, mal nós passamos qualquer coisa diferente, começam-nos a criticar e, por aí, não é o caminho. O caminho é nós, realmente, rodearmos-nos de pessoas diferentes. Pessoas que já atingiram aquilo que nós queremos. Ok? É outro ponto importante e fundamental. Outra coisa, realmente, é que nós, muitas vezes, temos tacas mentais que, ao longo da vida, e, normalmente, quanto mais experiência, entre aspas, nós temos da nossa vida, quanto mais chapadas e trupções nós damos na nossa vida, mais tacas mentais nós vamos criando dentro de nós. e, muito, provavelmente, muitos de vocês que estão aqui nesta sala já ouviram esta história, a história do elefante. E, eu ouvi esta história e, para mim, fez muito sentido. Parece impossível como é que um bicho tão grande que tem tanta, tanta força, como é que as pessoas, por exemplo, de uma dor no circo, conseguem ter o elefante preso. O elefante, sem qualquer problema, absolutamente nenhum, poderia derrubar qualquer cerca, qualquer estaca, qualquer corrente, sem problema, absolutamente nenhum. Mas, os domadores fazem uma coisa muito interessante, que é, assim que o elefante nasce, o que eles fazem é colocar uma corrente e uma estaca que os vão acompanhar para o resto da vida. A mesma corrente e a mesma estaca. E, quando o elefante é muito pequenino, ele não tem força, realmente, para arrancar aquela estaca. e, lógico, ele vai tentando, tentando, e uma, e duas, e três, e quatro, e dez, e vinte vezes, fera, pata, corta a pata, aquilo dói, faz N tentativas, até que, ao longo da sua vida, ele vai desistindo, desistindo, desistindo de tentar, e chega a um ponto e deixa de tentar. E o mais impressionante é que ele, provavelmente, estava, a dias, ou a meses, de ter a força suficiente para conseguir arrancar a estaca. E há muitas pessoas que tentam, 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 a vida nem sempre é fácil, logicamente, existem montes de problemas na nossa vida, são obstáculos que nós, realmente, temos que vencer. E, às vezes, vamos tentar, 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 e vamos em uma, e duas, com coragem. Mas, às vezes, estamos, um passinho, um passinho, um passinho, de conseguir, e, nessa altura, desistimos. Desistimos, e, muitas vezes, infelizmente, desistimos para sempre. E estávamos, mesmo, mesmo, a um passinho de nós conseguirmos. E, realmente, não é mais do que temos a nossa tal estaca mental, pior do que a estaca mental, que o elefante, é muito pior a estaca mental dele, do que a estaca que ele tem, ligado ao pé. Ok? E todos nós, muitas vezes, na nossa vida, temos essas estacas, e, às vezes, paramos de tentar. Então, nunca se esqueçam desta história, e temos que tentar, realmente, até a última. Eu costumo dizer, muitas vezes, que, a gente também tem que ter cuidado com o que diz, porque não vai-se acontecer. Mas, eu prefiro, quando for, quando já for muito, muito velhinho, e estiver com os meus netos, e com os meus bisnetos, e, realmente, eu prefiro arrepender-me daquilo que fiz, do que arrepender-me daquilo que eu não fiz. Eu acho que deve ser bem pior nós nos arrependermos daquilo que não fizemos. Então, temos que ir à luta. Uma, às vezes, acertamos. Outras, às vezes, não acertamos. A vida não é... Sucesso não é mais do que vencer sucessivos fracassos. Então, se nós tivermos medo de errar, estamos mal. Porque, realmente, vamos ter que errar, muitas vezes, para acertar algumas. E, realmente, a vida é como andar de bicicleta. Eu também ouvi isto numa conferência, num evento, não sei já onde. E, esta comparação é muito, muito interessante. Muitas vezes, nós, e eu já dei por mim a fazer esse erro, também, de, quando quero lançar num projeto, quero-me lançar em qualquer coisa nova, que mete medo, qualquer coisa diferente, que eu não sei qual vai ser o resultado, dou por mim, muitas vezes, olhar para os problemas, olhar para os pedais. E, de facto, a vida é como andar de bicicleta. E, se nós, só olhamos para os problemas, nunca saímos do mesmo sítio. Se nós olharmos, se nós andarmos de bicicleta, e só olharmos para os pedais, com certeza, que vamos bater numa parede, ou, com certeza, caímos. Então, aquilo que nós temos que fazer, é deixar de olhar para os problemas, deixar de olhar para os pedais, olhar para as soluções, olhar em frente, olhar para aquilo que nós queremos atingir, e focarmos nas soluções, focarmos na meta, e não nos problemas. Lógico, claro que vamos ter problemas, mas os problemas não são mais do que desafios. Vamos ter muitos desafios ao longo da nossa vida, e, muitas vezes, atrás de um grande problema, há sempre, 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 uma grande solução, e são esses problemas, entre aspas, que não são mais do que chances e oportunidades, e, muitas vezes, não interessa, realmente o problema, todos nós temos problemas, um problema é como, nós temos um quadro, preto, e temos uma pintinha branca, e, muitas pessoas, o que fazem, é focar-se na pintinha, a pintinha é o problema, e focam só no problema, e o problema, começa a ganhar dimensões tais, que o paralisam completamente. Claro que nós vamos ter problemas, claro que, às vezes, isso soa à teoria, porque, quando eles são realmente grandes, 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 às vezes, não vemos as soluções, mas, aquilo que nós temos que fazer, realmente, é nos focarmos nas soluções, não nos focarmos na pintinha, focarmos no quadro. E, é muito engraçado, porque eu sei isso, por experiência própria, e sempre, que na minha vida, se coloca um problema muito grande, que, na altura, a gente começa com aquelas coisas, que só acontece a mim, porque é que é só a mim, porque é que, e às vezes, quando acontece um problema, acontecem, depois, logo, uma série deles, e parece que, só existem problemas, mas a vida é exatamente assim, é pôr-nos à prova. E é muito interessante, porque, sempre, que na minha vida, eu tive problemas, muito, muito grandes, sempre, 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 esses problemas, me forçaram, a mudar o rumo, e sempre, sempre, eu consegui tirar a vantagem, e fiz uma mudança, para melhor. Então, quando eu, quando eu vejo um problema, aquilo que eu, normalmente, encaro é, ok, ótimo, isto estava a acontecer, por uma razão, então, vamos ver, porquê, o porquê, vamos ver, como é que eu vou sair dela, e comece-me a focar, nas soluções, e se nós, nos começarmos, a focar nas soluções, as coisas, ficam muito, 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 mais fáceis, porque problemas, todos nós, atravessamos, e todos nós temos, então, a diferença, entre uma pessoa que vence, uma pessoa que tem sucesso, e a pessoa que não vence, não é, a quantidade de problemas, normalmente, a pessoa que vence, até tem sempre problemas, muito maiores, muito mais graves, aparentemente, do que as outras, a diferença, não é nos problemas, a diferença, é a forma, como nós lidamos, com os problemas, é aí, que está a chave, é, a forma, como nós lidamos, com eles, ok, então, aquilo que nós temos, que fazer, é, quando existe um problema, procurar sempre, as soluções, e procurar, sempre, 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 como é que o Ei, tirar vantagem, desta situação, e se nós encararmos, as coisas assim, aquilo não nos assusta, não parece um bicho, de sete cabeças, não parece um bicho, de papão, esse problema, e deixa-nos assustar, porquê? Porque nós começamos, a tentar ver por trás, ver o que é que, aquilo nos traz de bom, e sempre, sempre, há um lado negativo, mas também há sempre, um lado positivo, e, muitas das vezes, basta ver as coisas, dessa forma, para que as coisas, deixem de ser problema, e é, a magia acontece, acreditem que a magia acontece, e se você está, numa fase, realmente, de beira, que muita coisa, ruim, à sua volta, está a acontecer, pare, com certeza, que isso que está a acontecer, é por uma boa causa, logicamente, que há coisas, muito, muito complicadas, coisas de saúde, e aquelas coisas todas, e, realmente, é muito difícil, nós, conseguimos tirar daí, alguma coisa positiva, mas, temos que saber lidar com elas, e, e temos que ver as coisas, pelo lado positivo, e tirar o melhor, dessas situações, mesmo, ok, então, na questão que eu falei, de, de nós pensarmos, de maneira diferente, de estarmos rodeados, de outro tipo de pessoas, não estarmos rodeados, de pessoas negativas, estarmos, antes sim, rodeados de pessoas, que, atingiram, pessoas que, são positivas, pessoas que, sabem essas coisas, e, realmente, é muito interessante, então, muita gente, pensa que sabe, esta história, me li, alguros num livro, penso que do Ogmandino, uma história muito, muito gira, e que ilustra, eu gosto muito de metáforas, gosto muito de histórias, e um dia, um menino, a passear num monte, viu, um ovo, abandonado de águia, e, traz esse ovo, para a aldeia, e coloca, esse ovo de águia, junto com as galinhas, aqui, eu sou do campo, aqui em Portugal, não sei se no Brasil, dizem a mesma coisa, mas aqui no campo, chamam a galinha poideira, é aquela galinha, que chocou os ovos, e essa galinha, tinha uma série de ovos, e ele colocou, o ovo da águia, junto com os outros ovos, e lógico, passado algum tempo, os ovos, checaram, e, ele era uma águia, e o resto, era galinhas, só que ele viveu, anos, não sei quantos anos, vivem uma galinha, mas pronto, era muito tempo, e, ele não sabia, que era uma águia, ele simplesmente, fazia exatamente, a mesma coisa, do que, as pessoas, ou, as galinhas, à volta dele, faziam, que era cacarejar, comer milho, e não voar, e, pronto, ele estava convencidíssimo, que era uma galinha, e, certo dia, ele viu, uma águia, majestosa, a voar, e, ele disse, aquele pássaro, voa tão bem, tão bem, tão bem, quem me dera, quem me dera, eu ser, um pássaro, como aquele, e, quem me dera voar, e, disse para as outras galinhas, quem me dera voar, quem me dera fazer, aquilo que aquele pássaro, está a fazer, e, claro, as outras galinhas, o que é que fizeram, riram, riram, riram dele, disseram que ele era maluco, que ele não ia conseguir, agora vai deixar um emprego, para montar um negócio, ou, tu és louco, já não sei quantos, fizeram isso, e fracassaram, aquelas coisas, não é, então, tu és uma galinha, limita-te a comer, e a cacarejar, porque estás é louco, e, aquela águia, não percebeu lá do algo, com aquela visão, não percebeu realmente, porque é que, a águia estava junto com as galinhas, e chegou ao pé da águia, e disse, olha, então, porque é que tu não voas, tu és uma águia, e a águia nem queria acreditar, e disse, não, não, eu sou uma galinha, não, tu és uma águia, voa, e demorou realmente a convencê-la, e a águia voou, e às vezes, é isso que nós temos que fazer, não dar ouvidos às galinhas, e pensarmos que somos uma águia, somos mesmo uma águia, que também podemos voar, também podemos voar lá no alto, também podemos ter as coisas boas, apesar da vida, neste momento, se calhar ser complicada, e se calhar, se à nossa volta, as pessoas nos dizem, que nós não somos capazes, que cuidado, não faças isso, vê lá onde é que te metes, não é? E às vezes, nós temos que dizer, então e tu? Onde é que estás metido? Ok? E às vezes esquecemos disso. Então, cuidado com as pessoas que os rodeiam, e temos que ser inteligentes, para nos rodearmos de outro tipo, pessoas mais positivas, e pessoas que alcançaram aquilo que nós queremos. Ok? É que nós temos que querer muito, muito, muito atingir o sucesso. Temos que querer atingir o sucesso, mais de qualquer coisa, na vida. Quando nós conseguimos isso, pensarmos dessa forma, vamos conseguir atingir o sucesso. Atenção, como eu disse no início, o sucesso, é aquilo que nós queremos, e é aquilo que nos faz feliz. Eu não sei se o sucesso, para si, é ter um milhão de dólares, ter dois milhões, ter um palácio, ter uma mansão, ter um Ferrari, ou coisas simples, que não têm absolutamente nada a ver com isso, têm a ver com realizar-se profissionalmente, ter a sua paz de espírito, poder ajudar os outros, sei lá, muita coisa, cada um é que define realmente o seu sucesso. Portanto, mas se realmente quer atingir isso, aquilo tem que realmente acontecer, é querer muito, muito, muito o sucesso. E vou só contar esta história, para nós fecharmos esta parte do desenvolvimento pessoal, aquilo que depois cada um tem que fazer, é procurar essa informação, mas esta história eu gosto também muito. Havia uma vez um rapaz, que ele queria ter muito, muito, muito sucesso. E lá está, ele foi inteligente, começou a procurar a pessoa que mais sucesso ele tinha, dentro da sua cidade. Procurou, informou-se, perguntou, e até que chegou à casa da pessoa mais rica, realmente da cidade dele. Era uma pessoa de muito, muito extremo sucesso, e tocou à campainha, encheu-se de coragem, e chegou lá, tocou à campainha, e pediu para falar com esse homem de sucesso, e o homem ficou um bocado surpreendido, e, sim senhor, recebeu, porque às vezes, é uma coisa muito interessante. se nós falarmos de sucesso, e de falarmos de obter alguma coisa, com pessoas que não o têm, que pessoas têm aquela vidinha do dia-a-dia, criticam, riem-se. Mas normalmente, se nós formos falar com pessoas de sucesso, elas ouvem-nos, respeitam-nos, admiram-nos, e, se calhar, vêm nessa pessoa ela, há uns anos atrás, há uns meses atrás, e, de facto, normalmente, têm conversas muito interessantes. Então, ele encheu-se de coragem, e foi falar com o homem, e o homem disse, olha, tão ótimo, então, eu vou-te explicar o que é que é realmente necessário, para ter sucesso. Então, entra aqui, ele passou por uma mansão gigantesca, com um corredor enorme, uma escadaria magnífica, e, foram para as traseiras da casa, onde tinha um lago, e, tinha um lago, e ele disse, olha, temos aqui um barco, com remos, vamos meter no barco, e vamos no mar até ao meio do lago. E o rapaz não estava a entender nada daquilo, ele queria era saber como é que tinha sucesso, e ele disse, calma, não te preocupes, faz exatamente aquilo que eu digo, vá, vamos rumar. E foi até ao meio do lago. Quando chegaram ao meio do lago, o homem de sucesso fez uma coisa, que o rapaz não estava nada, nada, nada à espera. Agarrou nele, e mandou-o para a água, e colocou-lhe a cabeça debaixo da água, quase a afegá-lo. O rapaz estava a possesso, então, mas como é que era possível ele ter pedido, como é que ter sucesso, e ele estava a querer matá-lo, estava a querer afogá-lo, já estava quase, quase, quase sem ar, quase, quase, quase a desmaiar, e o homem levantou, ele respirou um bocadinho, e colocou-o novamente, debaixo da água, ele estava já, completamente aflito, estava em pânico, ele só queria ar, só queria ar, e realmente já estava quase, quase, quase na última, e o homem tirou-o debaixo da água, e, então, mas você está louco, você quer matar, então eu perguntei-lhe como é que, eu podia ter sucesso, e você quer-me afegar, e ele disse, calma, diz-me uma coisa, quando estavas debaixo da água, quase, quase, quase a ficar sem sentido, qual era a coisa, a coisa que tu mais querias neste mundo, que era a única coisa que tu estavas focado, e era aquela coisa que tu mais querias na vida, ele disse, eu queria ar, queria respirar, queria ar, e então ele disse, olha, então, tu para ter sucesso, no dia, em que tu realmente quiseres atingir o sucesso, tanto, como agora, tu querias ar, então, com certeza, que é impossível, tu não conseguires atingir esse sucesso, e, realmente, foi uma grande, grande lição para esse rapaz, e outra das coisas, realmente, fundamentais, é nós sabemos o que é que queremos, atingir, e querê-lo, realmente, muito, então, outra coisa, que faz com que nós possamos de pensar de maneira diferente, ou limar algumas arestas, além de nós nos relacionarmos com pessoas que têm aquilo que nós gostaríamos de atingir, é, com certeza, ler livros, os livros são uma fonte inesgotável de conhecimento, existem livros de desenvolvimento pessoal, realmente impressionantes, incríveis, e que recomendo, vivamente, esses livros, ok, existiriam muitos, eu não queria estar aqui a dar nenhum nome, para, porque, não estou aqui para vender livros, não estou a promover absolutamente nada, mas, há um livro, para mim, que foi incrível, que é, A Profecia Celestina, A Profecia Celestina, e, se ainda não leram esse livro, recomendo-vos muito, muito, muito a ler, e, eu, comecei a ler esse livro, e, nas primeiras páginas, falava das coincidências, e, deu-me um arrepio, daqueles arrepios, que, nos deixa com os cabelos todos em pé, e, esse livro, é maravilhoso, existem muitos, estou só a dar um exemplo, então, leiam livros em movimento pessoal, porque, com certeza, isso vai vos ajudar muitíssimo, a pensar em algumas coisas, de maneira diferente, porque, nós, sabendo que temos que pensar, de maneira diferente, não nos vamos sentar, num banco, e, dizendo assim, olha, agora vou pensar de maneira diferente, portanto, isso realmente, não existe, ok, então, como eu disse no início, haveria muito, muito, muito a falar de desenvolvimento pessoal, mas, aquilo que eu queria deixar aqui, claro, é que, estas noções, que nós, realmente, temos que pensar, de maneira diferente, em alguns aspectos, então, procurem esse conhecimento, envolvam-se com pessoas, que já têm aquilo que vocês querem atingir, porque é mais fácil, leiam livros de desenvolvimento pessoal, e essa, é a primeira parte da forma, ok, então, vamos passar, para a segunda parte da forma, que é o veículo certo, o veículo certo, é muito relativo, o que pode ser certo, para umas pessoas, o que pode ser verdade, para umas pessoas, podem ser para outras, então, aquilo que eu vos vou falar, é da minha experiência, e pode nem sequer ser, a vossa praia, como eu costumo dizer, aquilo que, realmente, nós temos que fazer, é uma coisa, que nos dê prazer, uma coisa, que seja agradável, para nós fazermos, e uma coisa, que, nos, mexa connosco, ok, mas, muitas das vezes, nós cometemos, muitos, muitos erros, na hora, de escolhermos, o nosso veículo económico, a forma, como nós queremos ganhar dinheiro, aqui estou a falar de dinheiro, porque muitos dos sonhos, muitos dos objetivos, são difíceis de concretizar, se nós não tivermos dinheiro, e, portanto, temos de ter uma situação, financeira confortável, para isso, e muitas pessoas, cometem um erro, a esmagadora maioria, as pessoas, que andam no rebanho, normalmente, não têm isto presente, e escolhem, de facto, o veículo errado, então, muitas pessoas, querem atingir muito sucesso, muitas pessoas, querem ter uma melhor casa, um melhor carro, querem ganhar muito dinheiro por mês, e, simplesmente, aquilo que elas fazem, é impossível, elas conseguirem atingir esse sucesso, como eu falei no início, basta olhar para as pessoas, que têm 5 anos, a fazer a nossa profissão, mas, geralmente, e eu pessoalmente, por exemplo, há muitos anos, que fiz esta mudança, e eu hoje, não faço negócio nenhum, que não tenha alavancagem, não faço nenhum negócio, que, eu possa fazer uma vez, o trabalho, ou fazer o trabalho, durante um determinado tempo, e esse trabalho, depois, me der, rendimentos, durante muito tempo, e de preferência, para toda a vida, mas, pelo menos, que eu faça o trabalho uma vez, e esse trabalho, me dê, rendimentos, durante muito tempo, ou seja, vamos dar exemplos, desse tipo de rendimentos, são rendimentos, que têm um valor residual, que têm, tipo, um direito de autor, imaginem, que nós escrevemos um livro, fizemos a investigação, tivemos o trabalho, de escrever esse livro, fazemos a promoção, mas, no fim, do livro está escrito, nós, sempre, 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 que uma dessas cópias, é vendida, nós temos uma porcentagem, então, temos um direito de autor, sobre isso, a mesma coisa, com a música, com os filmes, etc, 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 vocês sabem que, as grandes fortunas, no mundo, e pessoas que realmente, têm grande qualidade de vida, são, aqueles artistas, por exemplo, não é, em que ganham muito dinheiro, porque muita gente compra, aquilo que elas têm, e, eles, há pessoas, como por exemplo, o Elvis, ou, ou, Michael Jackson, não é, que já faleceram, e eles ganham muito mais dinheiro, que nós todos aqui juntos, e já estão mortos, não é, então, porquê? Porque eles criaram uma obra, e essa obra, continua sempre, a produzir direitos de autor, então, eu, há muito tempo, que fiz essa, essa mudança, na forma, como eu, como eu ganhava dinheiro, porque eu tinha um emprego, e eu, podia até ser, o melhor cirurgião do mundo, mas, o melhor cirurgião do mundo, tem 24 horas, e tem dois braços, e, se depender, se nós trocamos, o nosso tempo, por dinheiro, realmente, estamos, estamos limitados, agora, se nós usarmos, esse mesmo tempo, numa coisa, que tenha alavancagem, num negócio, que, nós precisamos fazer uma vez, e ele, tem que continuamente, dar-nos rendimento, ou, por exemplo, imaginem, nós, montamos um negócio, então, nós temos empregados, o que acontece, é que, esses empregados, dão-nos alavancagem, ou seja, nós, já, não dependemos, só, das nossas 24 horas, mas, como temos, muitas horas, pelo menos, 8 horas, de várias pessoas, logicamente, que isso tem, os seus inconvenientes, eu já passei por isso, tive uma empresa, com 14 empregados, eram 28 horas de cabeça, uma empresa de informática, tive essa empresa, durante 5 anos, e, realmente, vi, o que era ter uma empresa, e, provavelmente, eu não sei, o dia da manhã, mas, dificilmente, me apanharão, a ter empregados, e ter aquelas coisas, todas normais, das empresas, é hoje, uma dor de cabeça, realmente, terrível, então, eu virei os meus negócios, para onde? Para o marketing de rede, muitas pessoas, já ouviram falar, de marketing de rede, muitas pessoas, têm uma ideia, completamente, errada, muitas pessoas, até já tentaram, várias vezes, e fracassaram, isto é como tudo, e, muitas pessoas, têm a ideia, de um primo, de um tio, de um amigo, que, não teve sucesso, mas, também, conhecem, com certeza, muitas pessoas, que tiveram sucesso, eu, pessoalmente, já tive sucesso, nesta indústria, eu tenho cerca de 15 anos, e, o marketing de rede, tem muitas vantagens, primeiro ponto, nesses três anos, os primeiros três anos, que eu tive na indústria, aparentemente, falhei miseravelmente, pensava eu, na altura, saí dessa indústria, depois montei a minha empresa, do negócio tradicional, realmente, não ganhei o dinheiro, que eu gostaria de ter ganho, mas, aconteceu uma coisa, muito gira, é que, esses três anos, eu não teria, nem, nunca, 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 na vida, teria tido, hipótese, de ter melhor escola, melhor universidade, nenhum curso, universitário, que eu poderia ter tirado, nesses três anos, ou, normalmente, é cinco, não é? Mas, nesses três anos, nenhum curso, por mais dinheiro, que eu tivesse gasto, eu teria aprendido, aquilo que eu aprendi, naqueles três anos, e, aqueles três anos, aparentemente, eu não tive sucesso, mas, esses três anos, foram fulcrais, fundamentais, para me ajudarem, a pensar muito, tive acesso a muitas pessoas, oradores, incríveis, no mundo inteiro, que, me ajudaram a mudar, a minha cabeça, ajudaram-me a ter, confiança em mim próprio, ajudaram-me a ter, a minha autoimagem, a ter, a minha autoconfiança, muitas, muitas coisas, apesar de eu não ter tido sucesso, mudou, realmente, muita coisa, e, se você, hoje, não está envolvido, que está a ouvir esta gravação, ou está nesta conferência, não está envolvido, no marketing de rede, eu aconselho, vivamente, a entrar, até pode, nem sequer, ter sucesso, pode, nem sequer, ser, para si, o seu veículo, que o vai levar, que é aquele veículo de eleição, para, você ter sucesso, mas, só pelo facto, de você estar relacionado, com a indústria, pelo facto, de você ter conferências, o facto, de você ir aos eventos, da empresa, que normalmente, vêm, oradores externos, pessoas incríveis, desenvolvimento pessoal, o facto, de você se relacionar, e ser forçado, a relacionar-se com pessoas, nós aprendemos, todos os dias, quando nos relacionamos, com pessoas, então, o marketing multinível, não só é um negócio excelente, mas, também, é uma escola, incrível, e, muitas, muitas pessoas, que já estiveram na indústria, ou que estão na indústria, com certeza, que todas, concordarão comigo, que é uma escola, realmente, incrível, há um livro, e há um autor, que eu gosto muito, que é o Roberto Kirozaki, que escreveu, Pai Rico, Pai Pobre, se ainda não leu, realmente, recomendo muitíssimo, a ler, ele é um multimilionário, tem um monte de investimentos, em muitas coisas, escreveu um livro, com o Donald Trump, por exemplo, eles investem muito, em, imobiliária, etc, etc, e realmente, ele aconselha, que toda a gente, deveria passar, pelo marketing de rede, porque o marketing de rede, é uma escola prática, de vida, impressionante, e que nos ajuda, realmente, a ter essa perspectiva, e, não é só isso, eu gosto muito, do marketing de rede, porque tem essa tal, alavancagem, ou seja, se eu ensinar, umas pequenas coisas, a algumas pessoas, e se essas pessoas, fizerem exatamente, a mesma coisa, e a partir dali, eu tenho um grupo de 10, depois tenho um grupo de 100, depois tenho um grupo de 1000, depois tenho um grupo de 10.000, e, realmente, a minha hora, multiplica-se, o meu bocadinho por dia, multiplica-se por muitos, bocadinhos, e, realmente, isso consegue ter um modelo de negócios, que nos consegue dar rendimentos, e, ao mesmo tempo, nos consegue dar qualidade de vida, é um negócio, que, quanto maior for o negócio, mais liberdade nos dá, o que, realmente, é uma coisa impressionante, que é diferente, dos nossos adicionais, logicamente, se for bem feito, e, hoje, realmente, esta indústria, está melhor do que nunca, hoje, cada vez mais, nós estamos numa época, em que, se houve falar de crise, há uma grande mudança, de paradigmas, há uma grande mudança, na indústria, há uma grande mudança, em toda a sociedade, e, hoje, a crise, sempre foi assim, e, quanto mais crise há, mais sinónimo é, de que há mudanças, a crise, não é mais do que mudança, e, hoje, uma das grandes diferenças, é que há mudanças, muito, muito rápidas, e, às vezes, as pessoas têm dificuldade, em se adaptar a essas mudanças, então, hoje, realmente, a forma, que nós temos de ganhar dinheiro, é diferente, hoje, os países mais desenvolvidos, os negócios tradicionais, e os empregos tradicionais, de manufatura, que envolvem corpo, que envolvem a parte física, que envolvem manufatura, estão a mudar, essas empresas, estão-se a deslocar, para, outros países, onde a mão de obra, é muitíssimo mais barata, como a China, como a Índia, como o Brasil, como os países do leste, todos nós, hoje, sabemos disso, muitos de nós, já sofremos isso, ou, temos amigos, já sofreram na pele, essa situação, os downsizing, as estruturações, as fusões, tudo isso está a acontecer, e que faz com que as pessoas, que hoje, ganhavam dinheiro de uma forma, deixem de ter essa forma, essa forma não existe mais, para essas pessoas, as pessoas, têm realmente, já uma idade, que não lhes permite, voltar, e não façam, força, para voltar, a ganharem dinheiro, exatamente da mesma forma, porque se vocês, perderam emprego, empregos, da parte da manufatura, têm tendência, se forem para esse, investirem, a vossa forma, de ganhar dinheiro, dessa forma, com certeza, que mais tarde ou mais cedo, vão voltar a ter esse problema, ok, é uma tendência, então, isso abre, uma janela de oportunidade, imensa, e gigantesca, hoje, se calhar, algumas pessoas, estão aqui nesta sala, e muitas, que vão ouvir, esta gravação, provavelmente, estão a sofrer isso, hoje, na pele, provavelmente, muitas delas, estão a atravessar, dificuldades muito grandes, porque foram despedidas, mas, como eu falei no início, há sempre, uma boa notícia, por trás, de uma coisa ruim, e a boa notícia, é que isso, provavelmente, era aquilo que você, precisava, para mudar, mas, atenção, não mude, exatamente, para o mesmo, não faça mais do mesmo, mude, estude, novas formas, e hoje, o mundo, mais industrializado, o mundo mais, dos países ricos, dos países desenvolvidos, há uma massa, gigantesca, de pessoas, que precisa, de ganhar dinheiro, de outra forma, então, este tipo de negócios, do marketing de rede, negócios de alavancagem, já vou dar o exemplo, do internet marketing, dos serviços, de nós podemos dar valor, ao mercado, de nós trabalharmos, em network, trabalhamos, em rede, trabalharmos, em colaboração, uns com os outros, vai haver profissionais, que têm que trabalhar, pelos próprios, que não estão agarrados, a nenhuma empresa, que prestam um serviço, porque são muito bons, muito bons, numa determinada coisa, cada vez mais, vai haver outsourcing, cada vez mais, vai haver pessoas, que são contratadas, temporariamente, para fazer, uma determinada função, são precisas, nessa empresa, durante um bocado, de tempo, como consultores, como especialistas, e depois, essa pessoa, no fim de acabar esse trabalho, vai ter outra empresa, essencialmente, hoje, as coisas mudaram, então, nós não podemos, sequer, pensar em fazer, as mesmas coisas, que há cinco anos atrás, ou cada ano de anos atrás, ainda bem, porque deixa-nos, esses países, vão fazer, essas coisas, que nós fazíamos, e nós vamos fazer, as coisas, de maneira diferente, então, existe uma massa, incrível, gigantesca, de pessoas, no mundo inteiro, que procura, hoje, ter negócios, a partir de casa, ter um negócio próprio, que dependa dele, que não dependa de nenhuma empresa, que não esteja sujeito, a ser despedido, então, quem conseguir oferecer, essas soluções, e quem trabalhar, em conjunto, com essas pessoas, aproveitar o melhor, de cada pessoa, com certeza, que pode, ter o seu seguro, assegurado, então, se hoje, você não tem emprego, não tem problema nenhum, parabéns, por não ter emprego, faça, coisas diferentes, envolva-se, por exemplo, com o marketing de rede, envolva-se, por exemplo, com o internet marketing, é outra coisa, realmente, incrível, eu há mais de 10 anos, que trabalho, nesta indústria, do internet marketing, do trabalho, a partir de casa, do marketing de rede, hoje, tenho uma qualidade de vida, que era impossível, eu ter, com o negócio tradicional, trabalho, a partir de casa, não tenho horários, não tenho patrões, não tenho empregados, levanto-me a hora, que eu quero, muitos dos meus amigos, vem aqui a minha casa, eu estou de chinelos, agora com este frio, horrível, eu estou de chinelos, estou à lareira, claro, podem pensar assim, pá, que coisa horrível, parece um reformado, mas não tem nada a ver, tenho a minha tranquilidade, acordo à hora, que eu muito bem quero, e me apetece, se eu, não trabalhar, as coisas acontecem na mesma, claro, que se eu não trabalhar, durante muito tempo, as coisas, tendencialmente, têm que baixar, logicamente, porque não estou ainda, numa posição que me permita isso, mas estou a trabalhar para isso, porque hoje tenho, o veículo certo, e as ferramentas certas para, e realmente é incrível, a qualidade de vida que se tem, hoje, fui levar, fui a Coimbra, com o meu miúdo, foi lá, ele fez uma operação, aqui há uns tempos, mas fui na boa, não tive problema nenhum, não tenho stress, não tenho, posso chegar à hora que eu quero, e bem me apetece, e realmente é isso que permite, hoje, este tipo de negócios, então, procure informação, com a pessoa que o convidou, acerca disto, porque, além de ser uma excelente fonte, de contato, com pessoas que pensam, de maneira diferente, pode ser a solução, realmente, que você procure, aquilo que eu aconselho, realmente, é investir em um tipo de negócios, que tenham essa tal alavancagem, porque, isso faz com que, você não dependa só de si, é você, o seu tempo, somado ao tempo, de muitas pessoas, João Paulo Guetti, que foi um dos homens, mais ricos do mundo, disse que, preferia ter, 1% do trabalho, de 100 pessoas, do que, 100% do trabalho, de uma pessoa, então, cada vez hoje, se fala mais de redes, as redes sociais, não são mais do que, as pessoas a colaborarem, a comunicar entre elas, ok, hoje existe, o co-working, que é, pessoas se juntarem, de várias especialidades, por exemplo, alugam um escritório, cada uma faz para si, cada uma trabalha para si, mas trabalham todas juntas, mas não tem patrões, não tem nada, não tem vínculos, e estão por conta própria, e acredito, em que isso não é mau, então, eu há muitos anos, escolhi isto, se está, já nesta indústria, parabéns, hoje existe muita forma, com a tecnologia, e com tudo aquilo que existe, completamente diferente, fazer hoje marketing de rede, internet marketing, nem se fala, porque há 5 ou 10 anos atrás, não havia, mas, fazer marketing de rede, hoje, não tem nada a ver, com o era há 15 anos atrás, era uma assombração, hoje, realmente, nós podemos ter resultados, muito, muito rápidos, realmente, com a ajuda, de toda a tecnologia, ok, falem, com a pessoa, convidou, provavelmente, se ela está a dar este vídeo, ou este áudio, com certeza, que pode ajudar, nesse sentido, se não, procuro realmente, investigar, acerca disso, ok, então, falamos do veículo, algumas das particularidades, que eu acho, pessoalmente, que eu, quando escolho negócios, em que faço, tenho estas características, ok, então, outra das partes, muito importantes, como eu disse no início, é os sonhos, nós temos que saber, para onde a devemos apontar, ninguém acerta, se não tiver um alvo, e há muitas pessoas, que têm aquilo tudo, mas depois também, não sabem bem, o que é que querem da vida, e é muito simples, nós, sentarmos, com uma pessoa, e perguntar, então, quais são os teus objetivos, quais são os teus sonhos, e a pessoa, fica assim a olhar para mim, fica assim a olhar para nós, parece que estamos a falar, de uma coisa, tão muito, muito, muito estranha, e, realmente, fica ali, um bocado perdida, e muitos de nós, não temos, os nossos sonhos, e os nossos objetivos, bem definidos, e, é uma das técnicas, que se ensina, nos livros, desenvolvimento pessoal, é com certeza, temos as coisas, bem, bem, bem definidas, existe, Chicken Soup, é uma, é um livro, realmente, muito, muito interessante, e ele fala lá, do painel, que nós devemos ter, parece uma coisa, muito estúpida, parece uma coisa, assim, meio estranha, e é, de nós, termos a fotografia, daquilo que nós queremos, da nossa casa, da nossa visualização, e, acreditem, que isso realmente funciona, se, o vosso objetivo, estou a dar um mero, mero exemplo, imaginem, que se o vosso objetivo, é um determinado carro, então, vão ao stand, peçam catálogos, colhem fotografias, sei lá, no vosso escritório, coloquem na tela, do computador, no save screen, sei lá, façam, façam de maneira, ponham na vossa carteira, façam de maneira, que vocês, muitas, muitas vezes, realmente, vejam esse vosso objetivo, para quê? Para que estarem focados, para estarem comprometidos, com esse objetivo, que seja um objetivo, que vos faça mexer, então, visualizar isso, saber o carro, um modelo, a marca, o preço, o valor, saber tudo acerca disso, estou a dar um mero exemplo, que um carro, é só para dar um mero exemplo, pois cada um tem, os seus objetivos, se for, sei lá, fazer um trabalho, de missão, de ir para fora, ajudar outras pessoas, sei lá, qualquer coisa, mas saber exatamente, aquilo que quer, é realmente, muito, muito, muito importante, e fundamental, então, não tenham medo, de fazer essas figuras ridículas, eu, aqui há uns anos, eu gostava muito, do Porsche, do 911 Turbo, não, do Porsche Boxer, descapitável, então, andava com fotografias, por todo lado, com isso, na minha carteira, no meu save screen, no meu escritório, e, às vezes, amigos meus, viam aquilo, às vezes, faziam aqueles sorrisinhos, assim, tipo de gozo, como eu nunca, poderia ter, e, realmente, o poder da visualização, é uma coisa impressionante, e, acabei por ter, não um Porsche Boxer, mas um Porsche 911 Turbo, e, isso, graças a eu ter feito, essa visualização, querer muito, aquele carro, e, realmente, é incrível, o poder da visualização, então, aconselho-vos muito, a definir as vossas metas, a colocarem datas, a escreverem-nas, num papel, ok, muito, muito, muito importante, porquê? Porque ninguém acerta, se não fizer pontaria, para algo, ok, então, realmente, é isso, já falámos do desenvolvimento pessoal, falámos de ter o veículo certo, termos os nossos sonhos, bem definidos, e aquilo que nós queremos, e, logicamente, por último, mas, a coisa, também, muito importante, é nós colocámos a ação, como eu falei, existem muitas, muitas pessoas, que trabalham, que nem uns loucos, não é a falta, de serem trabalhadores, não é a falta, de serem esforçados, mas, simplesmente, estão montados, num burro, ou não têm, as outras partes, é preciso tudo, e a ação é fundamental, quando nós temos, todas as outras partes, depois, aquilo que temos que fazer, é trabalhar, que nem uns loucos, mas, o trabalho, é muito, muito relativo, quando nós, estamos focados, nos nossos sonhos, quando nós, escolhemos um veículo, que gostamos de fazer, quando acreditamos, nesse veículo, quando os resultados, aparecem, quando as coisas, estão a acontecer, quando nós, trabalhamos muito, 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 e se passa, a não ser trabalho, passa a fazer parte, de nós, eu sou capaz, de estar, semanas infinitas, a trabalhar, quase sem parar, quase comer e dormir, pouco mais do que isso, e não me sinto cansado, estou feliz, porque estou, a atingir, estou a fazer aquilo que eu gosto, estou a fazer aquilo que eu quero, tenho esperança, no futuro, estou a fazer, realmente, as coisas acontecerem, e trabalho que nem um louco, e há vezes, que eu também me dou, para relaxar, descansar, dormir a minha soneca, e está tudo certo, então, trabalhar muito, 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 porque se nós, não trabalharmos, não colocamos a ação, nas coisas, com certeza, que ela, não nos vem parar, às vezes, nós achamos, que, ah, aquele teve sorte, sorte, não existe, existe sim, trabalho, quanto mais trabalho, mais sorte, tenho, e, portanto, nada, acontece, caindo do céu, e, logicamente, que temos que trabalhar muito, para que as coisas aconteçam, ok, então, vou terminar, estamos numa hora, para mim, foi um prazer enorme, estar aqui com todos vocês, espero, sinceramente, que, estas pequenas dicas, que eu vos dei, sejam, realmente, de muito, valor, para todos, nós, e que, se um dia, eu puder ajudar, um pouquinho, a que você, conquiste os seus objetivos, sou o homem mais realizado do mundo, sentirei-me, muito feliz, por isso, espero, sinceramente, que este áudio, vos possa ajudar, e que vocês possam, por exemplo, transmitir este áudio, a outras pessoas, que, vocês possam, emprestar, ou dar, o áudio, ou o vídeo, e que possa também, fazer um pouquinho de sentido, porque há tanta gente, tanta gente perdida, que só precisa, de uma pequenina orientação, que deita-se todos os dias, deita-se todos os dias, no travesseiro, a pensar, pá, quem me der a atingir isto, quem me der a atingir isto, todos os dias, isto, e às vezes, nós podemos fazer a diferença, na vida deles, e às vezes, nós queremos, muito, 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 uma coisa, queremos muito mudar, a nossa vida, todos os dias, nos deitamos no travesseiro, a pensar, ah, quem me der a Deus, dê-me uma oportunidade, Deus, ou outra coisa qualquer, dá-me uma oportunidade, dá-me uma oportunidade, eu só preciso de uma oportunidade, dá-me qualquer coisa, dá-me um sinal, dá-me uma luz, e, só que às vezes, nós, não, temos olhos, não estamos ainda preparados, para conhecer as oportunidades, não reconhecer os tesouros, acredito que, se este áudio, este vídeo, lhe chegou até si, por alguma razão foi, nesse livro, que eu falei há pouco, eu não acredito em coincidências, e se chegou esta conferência até si, talvez era aquilo que você precisasse, e eu deixo-vos com esta história, que é a história do alquimista, é uma história que vem no livro do Paulo Coelho, todos nós pensamos que conhecemos o Paulo Coelho, que é um grande autor brasileiro, e esta história realmente é impressionante, e, havia um alquimista e um aprendiz, e esse alquimista tinha conseguido, as duas coisas que todo mundo procura, uma, era, o elixir da longa vida, que, se nós vermos aquele elixir, vamos viver para sempre, toda a gente quer ter saúde, e quer viver para sempre, e a outra, era a pedra filosofal, que onde tocasse virava ouro, e que simbolizava realmente a riqueza, então eram as coisas mais incríveis, e mais preciosas, ao cima da terra, e esse alquimista tinha conseguido, realmente, essas duas coisas super preciosas, e um dia, ao passear, no deserto, ele ia atravessar o deserto, com um aprendiz, e, e, foi, foram surpreendidos, por muitos ladrões, uma quadrilha de ladrões, impressionante, e os ladrões, mandaram-nos parar, e, começaram a gozar com eles, e disseram, para eles darem tudo de valor, o que é que eles tinham de valor, e para lhe dar tudo de valor, que eles queriam levar com eles, queriam-nos assaltar, e perguntaram, ao alquimista, e, o pagem, estava, o aprendiz, estava completamente aterrorizado, e, para surpresa, enorme, do, do aprendiz, o alquimista disse, olha, para os ladrões, olha, aquilo que eu tenho, não tenho nada, somente tenho, o elixir da longa vida, que se vocês verem, vão viver para sempre, e tenho, a pedra filosofal, que onde toca, vira ouro, e, portanto, podem ter, todo o ouro do mundo, imaginem, realmente, o que é que, os ladrões fizeram, desataram, a rir, a rir, a rir, a agregalhada, não podiam aguentar mais, de lágrimas, de tanto, tanto rir, e não acreditaram, sequer, neles, e, aquilo era, tão patético, tão patético, que, e era, tão impossível, de poder acontecer, que, realmente, troçaram com eles, e nem sequer fizeram nada, isso era, para seguirem, e, e, eles seguiram viagem, o aprendiz, nem sequer, queria acreditar, realmente, naquilo que estava a ouvir, como é que, as coisas mais preciosas do mundo, foi revelar aquilo, para os ladrões, vejam lá, vocês veem, e, quando já estavam afastados, ele perguntou-lhe, então, mas, mestre, porque é que você, falou a verdade, e ele disse, sabe, é que, muitas vezes, nós não temos olhos, para conhecer os tesouros, e, e é isso, às vezes, andamos tão distraídos, com a nossa vida, com os nossos problemas, que, às vezes, não temos olhos, para conhecer os tesouros, e, acredito, se a pessoa, que lhe emprestou, ou lhe deu este áudio, ou este vídeo, provavelmente, sabe, um pouquinho, de alguma coisa, que você não sabe, escute-o, atentamente, queira saber, realmente, aquilo que ele faz, e tenha olhos, realmente, para conhecer os tesouros, porque ele pode ter, aquilo que você, todos os dias, se deita, à noite, no travesseiro, a pensar, na oportunidade, que um dia, gostava que alguém, lhe desse uma oportunidade, e, tenha olhos, para conhecer os tesouros, porque, com certeza, se a pessoa, lhe indicou este vídeo, ou este áudio, tem, talvez, o veículo económico, para o ajudar, está disposto, a ajudá-lo, porque senão, não estaria a dar este vídeo, faça a parceria com ele, e, pode ser que um dia, eu também o conheça, pessoalmente, a si, e, e, lhe dê um abraço, e, lhe dê os parabéns, por ter conseguido, atingir aquilo que você precisa, e necessita, ok? Então, era isto, eu queria, dizer a todos, aqui presentes, para mim, foi um prazer,